Fala meus amiguinhos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, esse aqui é o primeiro vídeo do canal de MW3, Call of Duty Modern Warfare 3 Isso ai pessoal E tem muitas coisas a dizer Esse foi o primeiro Call of Duty que eu joguei de verdade Primeiro Call of Duty que eu tenho Minha conta assim E eu resolvi Eu já tava level alto nessa gameplay ai Eu tava jogando de Sniper Tentando dar uns Trickshots Trickshots legais ai Eu tava com uns Flash, Grenades, sem techs Tava usando O Strike Package de Suport Porque eu gosto de ajudar meus amigos Brincadeira, eu to usando suporte Porque eu sou ruim mesmo Eu não ia conseguir nenhum outro Que o Strike Ai eu tentei dar um Um Kick Scope Mas eu acabei dando meu Scope mesmo Não vai isso mesmo Porque eu não sou muito bom Não sei muito bem fazer Eu ainda to treinando Ta Esse gameplay foi um gameplay Razovelmente bem Eu tento ai dar um Kick Scope Fail O cara me mata Epicamente eu voei ali E eu não sei se vai ta Muito bem escronizado o vídeo Então me desculpe Os perks que eu tava usando Era Slayer of Hand Pro Eu tava usando também O Hardline Pro Eu não matei esse cara Não sei como Mas tudo bem Eu fui tentada no Scope E acabei me lascando E depois eu vou falar Eu peguei esse gameplay Do Volt Volt é tipo um Theater Mode Só que do MW3 E o Volt Mode Ele é uma bosta Ele é uma decepção Meu Deus Vocês veem que tem uma hora Eu dou umas guinadas assim pro lado Parece que o cara ta chapalhando Sei lá O cara ta tendo um ataque epiléptico Mas isso é por causa do Volt Mode Que é uma droga Uma bosta E você vê ai O cara rouba meu kill epicamente Valeu hein Eu adoro lançar flash pros outros lados Pra tentar dar assist E ai eu também to usando o Stalker Pro Se eu não me engano É eu acho que eu to usando o Stalker Pro também E bom esse gameplay eu Eu acho que eu termino bem Aliás eu termino ele com um frag neutro Ou seja É Vamos supor que seja um barra um Então um kill uma morte É mais ou menos isso Ai eu digo As vezes eu campero Mas não adianta Eu não sou muito bom nesse jogo Ai eu dou mole O cara da Drop Shot Eu até fiz um vídeo Com o jogo Tic Na verdade eu acho que Quando esse vídeo aqui for postado Ele já pode ter postado nele Ou não Enfim Quando eu postar Quando ele postar o vídeo dele Que eu conversei com ele Sobre MW3 Eu vou fazer um vídeo Avisando a vocês Que é um vídeo muito legal Eu tive um papo bem legal eu com ele Ai eu dou um ranking perado Eu to dizendo Tem uma hora assim Que eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo me segurar Eu acabo campeonando Desculpa mesmo Eu to tentando parar de campeonar Mas esse gameplay É de uns dois dias atrás Mas hoje eu já to bem melhor Eu já fiz um gameplay muito bom Quando eu tava conversando com o JLBT Eu Sem gravar Eu peguei É Vou jogar MW3 Aqui conversando com o JLBT Ah Vou snap todo muito hitmarker no MW3 Mas enfim Como eu tava falando Ah Aí nessa hora aí Eu tentei roubar um card package de um cara Só que ele pegou primeiro Lógico né Ah é Eu adoro fazer isso Eu tento Mas eu nunca consigo Eu já consegui uma vez Mas Vamos voltar aqui O que eu tava falando Eu fiz muita gameplay boa Enquanto eu tava Olha Outro hitmarker aí Fiz muita gameplay boa Enquanto eu tava conversando com o JLBT Não sei porque Foi engraçado É Eu conversando lá com ele Acabei fazendo uma gameplay legal Aí Meu Deus Olha a nubada que eu fiz Meu Deus Vocês Viram aí né Que eu não tava mirando nele A mira tava totalmente Em outro lugar Mas ainda assim Eu consegui matar ele Você vê que as vezes Eu dou um tiro no nada E isso não é o Volt Mode Que é tipo um Tirt Mode Sim porque eu sou noob mesmo Aí esse cara eu não consigo matar também Eu sou muito noob Enfim E então Gameplay já tá chegando ao fim já E eu queria saber se vocês gostaram de ver vídeos de MW3 no meu computador Eu sei que a imagem não tá muito boa Porque como meu computador não tem uma placa de vídeo boa Eu não pude jogar num gráfico bom Mas ele tá rodando a 30 ou 40 No máximo 50 fps Assim gravar Então acho que ele tá muito bom Mais tarde Bem mais tarde Como tiver bem melhor né Que eu não quero trazer nada muito ruim pra vocês Eu vou trazer um gameplay ao vivo Vou comentar ao vivo Comentar não É Comentar ao vivo Eu vou ficar lá jogando e xingando os caras Que tem muito cara dando drop shots Enche o saco isso meu Ó meu feio aí Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês estão achando Se eu É Se eu tô bom Se eu tô ruim E olha só isso véi Eu fico doido Você vê que eu dei uma chacoalhada aí Meu... Meu placar acho que foi bom Como eu já falei eu tô melhorando E tem umas armas aí E o... O Modern Warfare 3 tá com alguns probleminhas né Algumas armas assim Por exemplo a Type 95 Ela tá super overpower... Power... Eu não falei isso tudo bem Mas tudo bem E... Olha... Olha só o meu scope O cara chega voou Epicamente E... Eu... Eu vou deixar esse... Esse restinho do gameplay Pra falar Uma coisa que... Ah não Já chegou no final do gameplay Mas eu só queria falar rápido É... Meu... Meu novo computador Ele tá muito bom pra renderizar Muito bem Eu tô postando agora Uma... Uma... É... Um vídeo do meu setup E o meu PC novo Ele tá renderizando os vídeos muito rápido Então é isso aí pessoal Clica no gostei E se inscreve no canal Valeu Falou